E agora o que eu faço? Pera, pera, para, 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 o que eu faço? Ué, tu não é fachado do Helio, caralho? Não, eu disse amarelo, filhão. Da onde é que tu ia sair? Eu tô perguntando, me ensina. Oi? Me ensina, porra. O bicho tá babando, Bruno. O bicho tá babando, Bruno. Bruno, tá babando. Eu não tô fazendo isso, não. Como é que sai? Você vai ter que rodar, aí eu vou te rodar para cá, tá vendo? Você vai ter que rodar para trás da minha direção. Ah, sem falar? Não, se você fizer isso, eu te estrangulo. O que você tá pegando no triângulo de mão aqui? Primeiro que eu tenho que fazer é... Eu vou te rodar para cá, para apertar, certo? Para eu te apertar, eu tenho que vir para dentro de você aqui. Ah, já. Você vai rodar para cá. Aí eu espero tu rodar para me rodar. E aí você vai sair. Eu tenho que esperar, né? A hora certa, a hora que tu vir, a hora certinho. Na hora que eu te... Aí você vem. Certinho, né? Bora, levanta, bora. Vou fazer guarda para você, hein? Vem, vem. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. É que ele hoje é perto disso, né? Por quê? Tem essa pegada aí, né? Porque a gente não gosta de serviço. Ah, porra! Uma perninha para passar, né? Bora, porra. Não sai daí, não. É, finaliza aí, cara. É. Ah, não sai daí. Legal a fala, né? Legal a fala, né?